Pesquisas revelaram que, numa certa região, 4% dos homens e 10% das mulheres são diabéticos. Considerem um grupo formado por 300 homens e 700 mulheres dessa região. Então, tomando em seu acaso uma pessoa desse grupo, a probabilidade de que essa pessoa seja diabética. Então, ele quer a probabilidade de tu escolher alguém, ela ser diabética. Gente, às vezes o aluno vira para mim e fala assim, Renato, eu nunca sei quando o problema é de probabilidade. Você não sabe ler. A real é essa. Correto? Por quê? Gente, probabilidade sempre vem escrito no problema. Probabilidade. Zero trauma. Tudo bem? Zero trauma vem escrito. Agora, se você tem dificuldade de pensar como probabilidade, substitui a palavra probabilidade por chance. Não é esse o bizu? Pega esse bizu. Substitui a palavra probabilidade por chance. Você vai conseguir resolver, tá? E assim, chance de acontecer alguma coisa, né? É a chance. Como é que é a chance de acontecer alguma coisa? É o que eu quero sobre o total. Tudo bem, Renato? Chance de acontecer alguma coisa é o quê? O que eu quero sobre o total. Show de bola? Então, vai ficar como? Eu quero... Primeira coisa que eu vou fazer. Vamos botar aqui a árvorezinha, como eu gosto de marcar, ó. Total, mil. Imaginado, por que o total é mil? Porque no grupo eu tenho 300 homens mais 700 mulheres. Tudo bem? Daí, diabético, ó. Homens, segue a árvore. Homens são 300. Mulheres são... 700. Agora, ó, na árvorezinha, o que eu vou fazer? Diabético para o homem, diabético para a mulher. Correto ou não? Quantos por cento dos homens são diabéticos? Por cento dos homens que são diabéticos são 4%. Por cento das mulheres que são diabéticas são 10%. Tudo bem? Ou não? Vamos lá? Aí, o que a gente vai fazer, galera? Como é que a gente faz para achar 4% de 300? Galera, 4% de um valor você multiplica e volta duas casas. Vai dar. Está com dificuldade de achar qualquer percentual? Multiplica os valores e no final volta duas casas. Sempre. Tudo bem? Então, vai ser 4 vezes 300. 1.200 volta duas casas sempre, porque é dividir por 100, né? Então, são 12 homens o que, gente? Diabéticos, ok? E mulheres diabéticas? Mulheres diabéticas são 10%. Como é que eu faço para achar 10%? É só voltar uma casa. Não tem pelo 10% e volta uma casa. Faz de cabeça. Então, quantas são as mulheres diabéticas? 70. Tudo bem? Até aí? Tranquilo? Agora, vamos ver qual será a nossa resposta. Por quê? O que acontece, galera? Ele pediu a chance, ó... Não vou nem escrever a probabilidade. A chance de você escolher um e ser o quê? Diabético, né? Diabético. Pessoal, o que eu quero? Que a pessoa seja diabética. Diabética, eu tenho quantas? 82. Num total de mil, né? Renato, eu não entendi 82. Aqui, abençoado. Vou botar aqui para o Alzheimer não bater, né? Porque Alzheimer é instantâneo. Tu esquece de tudo, não é verdade? Ih, Renato, você é chato. Sabe o quê? Aí vem aquele pessoal, né? Quer perturbar. Ao invés de se ligar que isso é uma brincadeira. É, você quer perturbar, você sabe o que é o Alzheimer. Sei, minha vó teve. Então, sei o que eu estou falando. Correto? 82. Tudo bem? E aí, galera? 82 sobre mil são quantos por cento? Primeira coisa que você tem que saber. Porcentagem. Se você quiser passar qualquer fração para a porcentagem. Entende isso. Pega esse jeito aqui que tu vai direto. Se você quiser passar qualquer fração para a porcentagem. É só pegar a fração e multiplicar por cem por cento, ok? Corto esses dois elos. Então, vai ficar o quê, galera? Oito vírgula dois por cento. Ué, por que oito vírgula dois por cento, Renato? Fica oitenta e dois divididos por dez. Dividir por dez é só voltar o quê? Uma casa. Aí, por isso que fica oito vírgula dois por cento. Qual é o meu gabarito? Letra E de ESA, né? Deixa eu pegar o primeiro. Então, vamos lá.